Balões cheios de gás hélio são soltos no ar pelas crianças e sobem até não serem mais vistos em poucos minutos. Durante a subida, o gás no interior do balão sofre um aumento do quê? Quando o balão está próximo ao solo, a camada de ar atmosférica sobre ele é bem grande. E nessa situação, a pressão atmosférica esmagando o balão é enorme. Imagina um balão que tu tá fazendo uma pressão grande nele. É intuitivo que ele deve ficar com um volume bem pequenininho, né? Agora, o que acontece quando esse balão vai subindo? À medida que ele vai subindo, a coluna de ar que está acima dele vai ficando cada vez menor. Portanto, a pressão que vai esmagando esse balão está diminuindo. Se a pressão que esmaga o balão está diminuindo, o balão vai aumentando de volume. É intuitivo, não é verdade? E quanto mais o balão vai subindo, o volume dele vai ficando cada vez maior. Esse é exatamente o mesmo fenômeno que acontece quando você tem um copo com bebida gaseificada. Pode ser um guaraná, uma cerveja, uma champanhe. Aquelas bolinhas de gás carbônico que se desprendem do fundo do copo e vão subindo. Se você observar, elas vão subindo e vão aumentando de volume por um fenômeno muito semelhante a esse que eu acabei de mostrar. A pressão vai diminuindo e, por isso, o volume delas vai aumentando. Claro que, no caso da bebida, durante a subida, mais gás carbônico também vai se agregando àquela bolha e também colabora para o aumento do volume da bolha de gás carbônico durante a subida. Assim, durante a subida dessa bolha, a pressão que esmaga essa bolha vai diminuindo. A densidade é a massa sobre o volume. Se o volume está aumentando, a densidade está diminuindo também. A massa molar é constante. A temperatura dessa massa gasosa vai ser praticamente constante durante a subida. Até porque qualquer mudança de temperatura dessa massa gasosa iria demorar muito tempo para ocorrer. Então, essencialmente, durante a subida do balão, a temperatura é praticamente constante. Se você ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se. Toda semana tem vídeos novos, interessantes, para você que vai prestar Enem, FUVEST, escolas militares em geral. Tá bom? Então, nessa questão do Enem, marcamos como resposta correta o item A, o aumento do volume. Valeu!